O homem que mordeu o cão, traz-te o fim do mundo em cueca. Título este episódio especial, reino animal, canídeos e meigas aves. Bom, há maneiras e maneiras de uma mulher descobrir que o homem que ama anda a portar-se mal, anda a ter um caso com a outra. Há maneira clássica, maneira clássica, que é o entrar em casa inesperadamente, não é? E apanhar em flagrante no quarto, o que leva aos clássicos Querida, isto não é o que parece, e ainda, calma, eu posso explicar. E depois há o que aconteceu recentemente num jantar de família desta jovem de 25 anos, que largou esta sua história pessoal na internet, num dos fóruns do Reddit. Ela escreveu o seguinte, imaginem a cena, durante uma reunião familiar, um jantar onde estamos nós e os pais do meu namorado, alguém se descoze sobre um assunto delicado. E quem foi? Foi o Percy. Quem é o Percy? Percy é o papagaio. Não! Parece que o Percy aprendeu sobre um alegado caso que o meu namorado anda a ter. Então, ao longo da noite, o Percy esteve sempre a berrar sobre o meu namorado amar uma mulher chamada Jess. E Jess não é o meu nome, diz ela. O papagaio? Sim. E o que é que ele dizia mesmo? Ela diz que a dada altura decidiu confrontar o namorado e perguntar-lhe do que raio estava o papagaio a falar. E ela diz, ele riu-se nervosamente e disse só que o papagaio era maluco. Não, a questão é essa, é que um papagaio não é maluco, não inventa coisas. Um papagaio é quase o mesmo que ter um gravador ligado, ou seja, é o mesmo que dizer depois de ouvir uma gravação, esse gravador está maluco. Não ligues. Diz ela, à medida que a noite foi avançando, reparei que o meu namorado estava sempre a verificar o telemóvel e a deixá-lo virado para baixo na mesa, coisa que nunca fazia. A verdade é que ele costumava deixar-me usar o telemóvel dele e agora já não deixa. E pronto, a dada altura disse que largou os paninhos quentes, decidiu ir direto ao assunto e perguntou-lhe mas quem é a Jess de que o papagaio tanto fala? E ele respondeu-lhe, o que tu és é insegura, o que não configura a resposta. Há a questão de quem é a Jess, mas o que é certo é que o papagaio não parava de dizer, entre outras coisas, amo-te Jess. Que desconforto para todos. Esta discussão foi à frente dos pais dele, diz ela. Ela diz que o namorado foi ficando cada vez mais nervoso e mais irado à medida que a noite avançava e que, a dada altura, os pais dele decidiram intervir na discussão, mas que ele também começou aos gritos com os pais. E diz ela, saí sozinha e fui para casa sem ele e não falo com ele desde aquela noite. E então ela pergunta à comunidade do Reddit se está a ser insegura e se deve dar uma nova chance ao rapaz, apesar da insistência do papagaio a dizer que ele ama a Jess. Eu acho maravilhoso que seja um pobre papagaio a criar este caos todo, porque para o papagaio esta frase tem rigorosamente o mesmo valor do que clássicos como dá cá o pé. Exatamente. Ou, como já ouvi um papagaio dizer-me uma vez, quero boaxinha. Também não esqueci disto. Mas calhou ele estar a imitar o rapaz e a dizer, não, Jess, é tramado. Isto gerou interessante debate entre as pessoas que comentaram este desabafo. Houve uma mulher que escreveu, isto lembra-me, de quando o meu ex de repente mudou o código de desbloqueio do telemóvel. Começou a levar o telemóvel sempre para a casa de banho ou passou a tê-lo sempre virado com o ecrã para baixo? Isto podem ser sinais tramados, não é? O problema é quando as pessoas não costumavam fazer isso e passam a fazer isso a dada altura. Isso pode levantar questões. Agora, se a pessoa desde sempre quer manter o seu telemóvel de si para consigo, eu acho que isso é um traço de personalidade. Mas se nunca ligou a isso, de repente começa a esconder aí, se calhar há sarilho. Sarilho a cozer. Agora, há muita gente a pensar, será que ele ou ela viram o telemóvel para baixo? Deixa-me cá ver. Estamos a criar sarilho com esta história. Ou então melhor ainda, casais que têm papagais em casa, se um deles hoje disser, olha, e se tivéssemos um hamster, também pode levantar alguma despeita. Ah, esta senhora que partilhou isto nos comentários, esta que diz que o ex começou de repente a bloquear aquilo com outro número, ela diz, na verdade o meu ex não estava a enganar-me com outra, mas descobri que ele estava sempre a insultar-me e a dizer mal de mim aos amigos. Também é. É mau. Também é mau. É ruim. É ruim. O quê? Sim. Por isso é que ele virava o contrário. O namorado dizia mal do namorado dos amigos? Sim, sim, sim. E por isso é que ele estava sempre a virar o telefone. E o que estava com ela? Não sei. Eu sei lá, por compreender a espécie humana. Olha, lembram-se daquele piano? O piano que assim quer dizer. Da outra história e do homem que mordeu o cão. Acho que neste caso, podia cair em cima dele outra vez. Podia. O piano da Vera. Agora, a maioria das pessoas diz que a reação dele perante as bocas de papagai e as questões que ela levantou é de quem tem culpa de qualquer coisa. Há uma pessoa que diz, avaliar pela reação imatura dele, convém proteger o papagaio. Não vai ele tentar fazer-lhe mal. Se de facto o pobre papagaio se pôs a escavar em segredos, é provável que esteja com uma tremenda vontade de o estrangular, quando na verdade ele só quer uma bolachinha. Há quem tente pôr água na fervura. Uma pessoa diz, isto depende do tipo de papagaio que é e do quanto parece a prenda. Os meus pais tinham um papagaio que dizia o nome do dono anterior e os meus pais já tinham o papagaio há 10 anos. Pois pode ser uma gravação antiga. Pode ser. Sim. Não é? As coisas ficam lá guardadas. Mas era agir o papagaio ser o saber-os-podres da família toda. Sim. Não é? Sim. E só falava em jantais. É que ainda porque os papagaios vivem muito tempo, não é? Viva, viva. Viva, viva. Tem vidas longas, podem guardar muita informação, não é? Com eles. Mas pronto. Mesmo esta pessoa que levanta a possibilidade da Jess ser uma pessoa de uma outra vida do papagaio, diz que o comportamento do namorado perante isto não deixa de ser suspeito. Claro, ficou todo nervoso. E de papagaios para cães. Eu amo cães, como vocês sabem, amo as minhas duas cadelas, mas quando elas desatam a ladrar, pode ser de enlouquecer. A chiclete por estes dias decide sempre ter discussões ruidosas em duas situações. Ou quando eu estou a falar ao telemóvel com alguém, tornando-me muito difícil ouvir quem está do outro lado e quem está do outro lado a ouvir-me a mim. Ou então quando o Bruno Nogueira me convida para participar no podcast dele. Por isso é que o Bruno quer que eu as mate. Geralmente a chiclete intervém sempre que eu tenho de ouvir alguém ou quando alguém tem de me ouvir. Isto, atenção, que já funcionou de forma positiva também. Uma vez bateu-me à porta alguém a tentar claramente vender-me alguma coisa ou a querer trazer-me a palavra do senhor. Mas a chiclete estava a ladrar tanto que eu não conseguia perceber o que a pessoa me estava a dizer e tirei partido disso. Então disse à pessoa, pah, lamento imenso, a minha cadela não me está a deixar ouvi-lo. Fica-me outro dia. Bom dia. E a pessoa desisteu. Virei costas e fui para dentro. Portanto, nem tudo é mau em ter cães que ladram. Nesse dia foi super útil. Muitas vezes os cães respondem a outros cães do bairro e isso consegue ser fascinante porque parece provar que naqueles latidos há ideias e conceitos. O cão dos meus vizinhos às vezes ladra. As minhas cadelas vão a correr ver o que se passa e ladrar também. Outras vezes o cão dos meus vizinhos ladra. Aos meus ouvidos aquilo soa exatamente como o mesmo latido das outras vezes, só que elas ficam sossegadas onde estão. Claramente aquela conversa dele não lhes interessa, ao contrário da anterior. E ainda há mais uma nuance que é, às vezes o cão dos meus vizinhos ladra e aquilo que ele está a dizer só interessa a uma das minhas cadelas e não a outra. Já houve vezes em que ele começa, ah, 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 e só vai a chiclete lá fora a responder. Outras vezes ele começa, ah, 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 a chiclete fica sossegada, vai a flor. E eu adoro essas nuances. Levam-me a pensar que aquilo é de facto uma linguagem. E que um ah, ah, um dele quer dizer a chiclete é estúpida e a chiclete vai a correr lá fora a gritar quem diz é quem é. Ai, eu adoro isso. E outras vezes ele está a dizer a flor é estúpida e vai lá fora a flor porque está com ele. Eu acho fascinantes essas nuances que aparentemente os cães têm. Vem este preâmbulo com as minhas cadelas a propósito de uma história sobre um cão que uma rapariga deixou também no Reddit, Alaya Desabafo, diz ela que o cãozinho dela sempre foi pacato até um vizinho se mudar para o lado. Desde essa altura que o cão não para de ladrar ao cão do vizinho. E há um desassossego porque o cão do vizinho parece estar sempre a puxar pelo cão dela, o que já a levou a acordar várias vezes de cestas muito agradáveis com estas cinferineiras de latidos. Mas a questão que ela conta é que, na verdade, ela nunca vira nenhum cão na casa do vizinho, o que tornou isto mais bizarro. Só que havia latidos e havia o cão dela completamente virado do avesso a responder aos latidos, até que ela decide espreitar para a câmara de segurança e descobre que, de facto, o vizinho não tem nenhum cão. As longas e acesas discussões de latidos envolvendo o cão dela eram com o próprio vizinho. Ela viu nas câmaras de segurança o homem a ladrar de forma intensa. A discutir com o cão dela. Reparem, toda a gente se aladrou a cães de brincadeira. Às vezes passam no meu portão pessoas que se metem com a flor e a chiclete, estão ali de passagem e fazem... E elas... Bom, normal, dentro do género. Este homem, aparentemente, entrava em debates acesos tendo um domínio perfeito da linguagem canina, tanto assim que ela julgava que era um cão. E diz ela que há uns dias aconteceu outro momento fascinante. O homem estava a ladrar loucamente em discussão com o cão dela, mas desta vez estava a fazê-lo na companhia de uma rapariga que devia ser namorada dele, ou devia ser alguém que ele queria conquistar, e ela estava super encantada e divertida. Claramente ele estava a impressioná-la. Eu não sabia que isto era uma maneira de chegar ao coração do meu cão. Olha, eu também descobri agora. Entrei em discussões com cães. Imagina, se és com alguém é se o seu começo a ladrar. Mas ela claramente estava a durar. Pronto. Estava a funcionar. A questão é que já há vizinhos a queixar-se da chimferineira, e ela não quer que o cão dela fique com as culpas disto, já que o cão é sossegado por natureza. O problema é que é provocado pelo idiota, do lado. Só que ela parece ter algum receio de confrontar o vizinho. E eu teria também há que dizer que aquilo parece-me sujeito para ferrar-me a dentada. Sim. Acho que sim. Tem que começar a conversa com tranquilidade. Possivelmente acho que era melhor esterilizá-lo. Ao vizinho, claro. Acho que sim. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cueca. Eleca.